Hoje o LED vermelho representa a vida do personagem, ele vai recebendo dano e o LED aqui acende. Recebendo dano lá e acende aqui. De acordo com a vida dele aqui, se estiver abaixo de 75% a piscada daqui a pouco já começa a piscar. Agora eu vou envenenar ele, pronto, está recebendo dano lá ainda, calma, envenenar, pronto. Agora está envenenado, essa cidade aqui representa que ele está envenenado, está piscando. Eu vou desenvenenar ele, pronto, agora o sangue dele está piscando. Se ele chegar a 40% ele vai ficar piscando muito rápido. Deixa eu tirar um sangue dele aqui. Deixa eu tirar um sangue dele aqui. Piscando rápido. Então é essa aí. Olha, piscando rapidão. Quase que está com 40%. Abaixo de 40%. Aí, olha. Estive envenenado. É isso. É isso. É isso.